Olá, Valentes! Tudo bem? Como vocês são, Valentininho Zane? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o presente dessa semana! E sim, Valentes, realmente, os presentes que saíam sexta-feira, agora estão saindo quinta-feira à noite! Bom, então agora vamos logo pegar esse presente! Cheguei aqui nos correios... Ai, Valentes, você é minha voz que me é um pouquinho estranha? Ignore que eu tô um pouquinho resfriada hoje! É verdade! Bom, Valentes, agora eu vou fazer o que eu sempre faço primeiro, que é pegar o meu ticket! Ah, o Crumpet tá aqui hoje! Ei, Crumpet, eu te vi na mansão Crumpet, hein? É claro! Bom, mas deixa eu te dar aqui o meu ticket! E agora vamos pegar o presente! Ah, olha, Valentes, o presente da semana passada! Que foi esse abajur de abacaxi! Que eu achei super bonitinho! Bom, mas agora chega de enrolação, né? E vamos logo pegar o presente da semana! Então vamos pegar! Prontinho, é um presente azul! Três, dois, um e... Olha, Valentes, é um kit de natação pra bebês! Ah não, peraí, já deixa eu pegar aqui uma criancinha! Hum, acho que eu vou pegar essa criancinha aqui! Bom, mas antes, deixa eu tirar o óculos dela! Então vamos começar! A primeira coisa a colocar é esse óculos! Olha, Valentes, como ele ficou! E agora, a roupinha! Olha que lindo, Valentes! Ai, eu achei super bonitinho! E com certeza, um dia ou outro, eu levo as crianças da creche na praia, ou numa piscina, ou ensino elas a nadar, e eu vou usar essa roupinha! Mas e vocês, Valentes? Vocês gostaram? Bom, eu amei! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito! E não se esqueça de ativar o sininho das discussões pra não perder nenhum vídeo novo! E foi esse o vídeo! Um beijo e tchau! Fui!